E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Xiaomi Redmi 9A. A dica é sobre como você colocar acento nas palavras do teclado do seu smartphone. Você tem essa função que é nativa e você pode acentuar de forma manual no seu smartphone. Eu vou abrir aqui o WhatsApp, mas essa função vai funcionar sempre que aparecer o teclado. Seja quando você está pesquisando algo no Google Chrome, mandando uma mensagem no Gmail, aqui no WhatsApp ou qualquer outra plataforma. Se eu venho aqui, tenho aqui um grupo de testes e eu venho aqui nessa parte do grupo de testes e vou simular que eu vou enviar uma mensagem. Quando eu vou enviar uma mensagem, o que eu tenho que notar é que os acentos vão aparecer em algumas letras específicas. As vogais, principalmente, A, E, I, O, U e também aqui no cedilha. Se eu estou aqui no C, ele só aparece isso aqui. E se eu fosse escrever uma palavra que tem o cedilha, eu venho nele e clico e seguro. Vai aparecer algumas opções, ali algumas opções da letra C com alguns acentos diferenciados e tem o cedilha. Soltei, ele vai aparecer. E como eu disse, nas vogais, principalmente, se eu for na letra A, clicar e segurar, aparece todos os acentos disponíveis. Da mesma forma na letra E, da mesma forma na letra I, da mesma forma na letra O e da mesma forma na letra U. Então, nós já vamos aqui fazer alguns testes e acentuar algumas palavras de forma aleatória, só para mostrar para vocês como fica quando você vai acentuar na prática. Lembrando que, se você não for inscrito no nosso canal, fica aqui um grande convite para já se inscrever, ativar o sininho e assim você será notificado dos próximos vídeos e, com certeza, está ajudando muito o projeto do canal. Então, eu vou escrever aqui algumas palavras, por exemplo, se eu quero escrever aqui a palavra soluções, que tem o cedilha e também tem o til na letra O, o que nós vamos fazer? Eu vou começar a escrever colocando letra por letra, até quando chega a letra que vai receber esse acento ou que seja uma letra especial. Então, soluções tem o cedilha. Clico e seguro e aí levo até onde eu quero. Vou levar e soltar no cedilha. Soltei, pronto, ele já preenche. E agora também tem um acento til na letra O. Então, já até tem ela ali, mas vamos fazer na prática. Cliquei na letra O, vou levar até onde tem o til. Então, levei aqui no til, pronto, e soluções eu termino de escrever. Prontinho. E está aqui escrita essa palavra. Também poderia ser uma palavra que tem o acento agudo. Por exemplo, a palavra próximos. Então, ela tem um acento agudo na letra O. Então, vem aqui, P, R e o O é que vai receber esse acento agudo. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar e segurar e vou levar até o acento agudo. Pronto, está lá próximos. Então, temos aqui a palavra próximos. Deixando mais uma dica aqui, por exemplo, da crase. Então, se eu for colocar um A, eu clico e seguro e deixo ele aqui com agudo. Então, estou com acento agudo. Se fosse o crase, eu ia segurar e levar ele até o acento que completa aqui como o do crase. Então, pronto, está certinho aqui. Dessas formas aqui. E, por fim, vamos usar uma palavra que tem o acento circunflexo. Uma palavra muito usada aqui no caso é o você. Então, temos aqui V, O, C. E agora está ali que eu poderia já usar, mas como é a letra E que vai receber o circunflexo, eu venho aqui, clico e seguro, levo até ele. Não importa onde que ele esteja, arrasto até ele, solto e ele vai completar. Com certeza, é um recurso bastante legal, bastante interessante para usar aqui no dia a dia. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau